E aí, camarada do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui da nossa Master Liga? Vamos lá, então, continuar a nossa saga aqui no Atlético de Madrid, renovando o elenco, né? De vez em quando o outro vai saindo algumas peças importantes do time, como o Koke, como o Felipe Luiz. E a gente vem repondo aí muito bem, né, mano? Estamos repondo muito bem. O Yujimene sofreu uma lesão durante o treino, só volta em fevereiro. Vai perder a Champions League, mano. Que mancada, perdemos. Já começa o episódio com uma notícia ruim. E, bom, vamos lá, deixa o seu like. Vamos tentar bater a meta de 500 likes aqui. O Yujimene vai ficar fora duas semanas. Ah, não, dá tempo de voltar pra Tiantas. Menos mal, menos mal. E, bom, hoje o jogo é contra o Sevilha, cara. Vixe, nossa, Sevilha é embaçado, hein? Sevilha tá ali. Cadê o Sevilha? Ah, não, Sevilha não tá ali na parte de cima, não. Sevilha tá lá pra baixo. Mas, mesmo assim, não deixa de ser o Sevilha, né? Sevilha é time bom. E depois a gente tem dois jogos pela Copa da Espanha contra o Valencia e contra o Valencia de novo. Vou ir de volta. O primeiro jogo é dentro de casa. Então tem que decidir aqui, ó. Já tem que ir aqui com pelo menos três gols de saldo, né? A gente empatou, velho. O episódio passado contra o Valencia foi tenso. E, olha só, depois dos dois jogos contra o Valencia, tem uma data boa pra galera se recuperar. E aí, Real Madrid e Bayern de Munique. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar nada, né? Vamos, então, pra esse jogo que eu tô ansioso logo. Já tô pensando na Champions, mano. Eu tô pensando como é que esse time vai se encaixar na Champions. Esse aqui é os últimos jogos pra gente poder fazer o time, né? Ver quem que vai ser realmente os titulares. E, bom... Ô, caramba. Errei aqui. Bom, deixa eu fazer aqui. Vamos lá, então. A gente contratou o Sérgio Roberto do Barcelona. O cara tá jogando bem pra caramba. Não tá nem dando pra sentir saudade do Koke. O Luke Shaw tá mal. O problema do Luke Shaw é que ele direto fica mal fisicamente, mano. Ele joga um jogo e já cai de produção. Mas, ainda bem que a gente contratou o Varela ali. O dia do Felipe Luiz deu pra contratar o Luke Shaw e o Varela, mano. Então, deu pra reforçar bem a lateral esquerda. Como eu disse pra vocês, a gente tem que tá sempre se, né? Sempre renovando o elenco aí. Sérgio Roberto aqui. Carrasco vai jogar hoje. Titular. Nico Gaitan. Elthi Aray e Torres. Todo mundo bem pro jogo. Todo mundo muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se tem alguém no banco. Gessé. Gessé tem que voltar aqui, mano. Gessé é uma pena, sabe? Às vezes eu fico olhando e dá pena de não ter como espaço pra ele jogar, velho. Porque ele joga muito. Infelizmente, não tem espaço pra ele. Porque o Elthi Aray joga pra caramba. O Griezmann joga pra caramba. O Torre, não precisa nem falar. O artilheiro do time. Então, é complicado achar espaço pra todo mundo, né? Aí o estádio, então. Estádio bonito. O gráfico bonito. Pés do 2017, já tô agoniado pra jogar logo. Falta dois meses e nós temos que terminar essa Master aqui, mano. Vamos terminar, vamos terminar. E olha o Juanfran aí. Já o Juanfran, craque demais. Esse é outro que eu acho que vai ser um dos próximos a sair, mano. Deixa eu continuar jogando. O jeito que tá jogando, vai ficar complicado segurar o Juanfran, hein? Vamos lá, primeiro tempo tá valendo aí. Vamos pro jogo. Vou tentar lançar aqui já de primeira. Era pro Griezmann. O goleirão tá esperto. O goleiro Beto. Esse é o tipo de jogada que deixa a torcedor, o treinador, o que ele enviou. Que louco, velho. Nem esperava. Gol do Atlético. Sérgio Roberto faz o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. O garoto do Barcelona aí, que não é mais Barcelona, a gente contratou. Nossa, eu nem esperava, mano. Fiz o lançamento dentro da área ali. Achei que não tinha ninguém, ó. Os caras estavam todos lá atrás. E aí ele apareceu como nada ali. Apareceu no elemento surpresa. No levantamento do Nico Gaitan, que bate muito bem na bola, diga-se, de passagem. Tá avessado aí, ó. Golaço, golaço. Sérgio Roberto, de cabeça, o primeiro de muitos gols. Uma lenda. Mano, esse moleque vai jogar bola pra caramba. Ele é craque. Jogava bem demais no Barcelona. E aqui acho que ele vai ter bastante espaço pra jogar. Chegou como titular já. Tomou a vaga do Koke. Ele faz a mesma função que o Koke faz, mano. É o mesmo estilo de jogo. Então valeu muito a pena a contratação dele. Tá aí o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. E vamos lá. Ih, rapaz. Valência. Ó o Sevilha, quer dizer. Ó o Sevilha, ó o Sevilha. Quase, hein. Sevilha chegando. Sevilha que já foi time do Luiz Fabiano por muito tempo, né. Luiz Fabiano é ídolo lá, mano. A torcida do Sevilha adora o Luiz Fabiano lá. Jogou muito tempo lá. Jogou bem pra caramba. Eu acho que o Daniel Alves jogou lá também, né. Acho que o Daniel Alves também jogou no Sevilha, se eu não tô enganado. Posso estar errado. Comenta aí, mano. Mas eu acho que o Daniel Alves passou por lá também, uma época. E vamos lá. Olha aí, olha aí. Krasik, nós tomamos. Ô louco, saíram jogando errado. Olha o Torres, toca aqui, Torres. Isso, moleque. Só faltou o zagueirão furar, mas aí o Juiz deu falta. Ó o maluco. Ó o Sevilha. Ó o Sevilha. Trouxe. Rolou. Esse camisa 24 é bom. Ô Black, velho. Esse camisa 24 deles é bom de bola, tá com isso deles ali, hein. Não sei o nome. Não deu pra ver o nome dele ainda. Mas o cara é bom. Olha o Niko Gaitan. Vamos trabalhar. Olha o toque do Sérgio Roberto. Ele dá um toque esticadão, mano. Da hora, da hora. Tem habilidade e vem de novo. Vem de novo. Sevilha. Dá carrinho não, mano. Dá carrinho não. Vai, filho. Tira. Sérgio Roberto. Ih, velho. Ih. Ih. Ó o maluco limpou todo mundo. Caramba, que jogadaça, hein. O maluco limpou 2-3 ali. Ficou olhando. Vamos ver de novo o replay. Olha lá. Ficou olhando a empada que ele deu. Camisa 10 deles, ó. Quer ver, ó. Ó. Limpou o Rugani ali. Que tá jogando hoje no lugar do Jimenez, né. Porque o Jimenez machucou. E tomou um Dibre louco ali. Olha aí o Servilha, moleque. Afasta. Caramba, o Servilha jogou bem, mano. Os caras é ousado pra caramba. Joga pra frente. O time joga bonito. Joga certinho. Os caras jogam meio pra caramba. 1x0 pra nós. Porém, o jogo não tá difícil. Os caras jogam bem e jogam. Mas tá dando muito espaço. Dá pra entrar toda hora dentro da área pra chutar. E é só melhorar o último passe ali. O El Charay tá meio sumido no jogo. Quando o El Charay tá sumido, dificilmente uma bola ainda dentro da área. Porque o El Charay é o cara que dá os passos. É o cara que dá as assistências pros gols. A marcação hoje em nós tá bem frouxa, hein. Vamos aumentar essa marcação. Carrasco também sumiu. Até agora nem falei o nome dele aqui. E vem os malucos. Olha, o Servilha tem jogador habilidoso pra caramba. Os caras cheios de querer dibrar, querer fazer graça. Vamos lá, velho. Ih, rapaz. Olha o Servilha. Saiu do gol, Black. Vamos ter que fazer um gol. Os malucos tá chegando. Ui. Bola na fogueira ali pro Ranfran. Sorte que o Ranfran emita. Olha o Sérgio Roberto. Olha o Sérgio Roberto. Toca na frente. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha o Servilha. Olha o Servilha boa. Vamos ter que... Ter que mexer no time. Vou colocar o Luan pra jogar. O Luan, toda vez que ele entra, ele faz gol. Olha aí. Os malucos girou, bateu o Roblox. Lorente. É o Lorente, camisa 24 deles ali. Já não é nenhum menino, não. Lorente. Muito bom jogador. Já faz tempo, já que é bom jogador. Eu vou mexer no time, porque o time tá tomando sufoco do Servilha, caramba. Que negócio é esse? Vamos colocar aqui um cara... Um... Deixa eu ver. Um cara pra puxar o jogo, né? O Gessé, mano. Vamos colocar o Gessé. Ih, Gessé tá mal, velho. Ave Maria, Gessé. Como é que eu trouxe o cara sem ver se ele tava mal também? Vamos tirar o Chará e colocar o Luan. E eu acho que vou colocar o Oliver Torres pra jogar também. No lugar do Carrasso. O Carrasso tá bem, mas tá sumido do jogo. Vamos colocar no lugar do Carrasso. O Carrasso tá fazendo nada. Então vamos lá. Vamos pro jogo. Boa, Grisma. Boa, Grisma. Desarmou. O Torres ajudou na tabela. Vamos ver. Olha o Grisma, olha o Grisma. Rolou pro Torres. É golaço. É o gol bem trabalhado. É o time trabalhando bem. E tava na hora, porque o Sevilla tava jogando melhor. O Sevilla tá melhor no jogo. Tá pressionando. Tava buscando empate. E agora que esse gol aí dá uma desequilibrada no maluco, né? Gol do Fernando Torres. Mas o gol foi 90% do Grisma. O Grisma só rolou pra ele. Era só fazer. Não tinha nem marcação. Só chegou e deu tapinha nela. 2x0 até aqui em cima. Pra dar uma aliviada. Porque o bagulho tá pesado. Os jogadores tão bem cansados já. Vou ter que mexer de novo no time. Eu vou dar uma chance pro Pato de novo, né? Torres tá cansado lá. Ó, vamos tirar ele. Vamos colocar o Pato pra jogar. E é isso aí. Vamos... Vamos embora pro jogo aí. Olha aí os malucos chegando. Olha aí. Meu Deus. Jesus. Falta de... Falta... Falta de sorte pra eles, né? Que sorte pra nós. Porque se essa bola entra aí, complica, velho. Ainda bem que tá acabando já. Falta 5 minutinhos pra acabar. Tomamos... Tomando um sufoquinho. Bacana aqui, hein, time. Pelo amor de Deus. Vamos jogar pra frente, caramba. Boa tabela. Bonita. Vamos ver se vai ter lá na frente essa tabela. Vai. Isso, Pato. Isso, Pato. O Juanfran tá cansado pra caramba. O Juanfran, velho. Tá cansado pra caramba. Vamos ver. Consigo o corte. Eu tentei entrar com tudo também, né, Nandão? Aí você quer demais, né, Nandão? Vai, filho. Ixi, é o contra-ataque agora. Boa, Varela. Varela joga muito. Olha o toque do Grisma. Olha os malucos tabelando. Vamos. Vamos, time. Olha o Grisma. Chegou. Lá do outro lado, o Luan demorou, velho. O Luan demorou demais pra ir. Era o que eu tenho antes. Boa. Bola sobrou. Pato. Vai daí, Pato. Faz um. Faz um. Nossa. Quase, hein, Pato. Quase um rolaço de perna esquerda. Acabou, mano. 2x0 pra nós. Jogo bom demais. Só que o problema é que a gente tomou muita pressão hoje. Hoje a gente jogou pra trás, velho. Caramba. Tinha um dos malucos que deu cada susto em nós aqui. Que eu falei pra você, hein. Que eu vou te dizer. Bom, 62 pontos. O Real Madrid tá com 5 ainda. O Real Madrid não perde de jeito nenhum, velho. Ei, Realzão, hein. Realzão embalado ali. Dinheirinho subindo 115 milhões graças à venda do Coke. Mano, o Coke e o Gabi deu quase 200 milhões à venda dos dois. E a gente conseguiu substituir ali. Não a altura, né. Porque os caras estão começando agora, mas os jogadores promissores. Tanto o Carrasco substituir o Gabi ali do lado. Conseguiu fazer a mesma função dele. E agora o Sérgio Roberto custou bem baratinho. E tá jogando bem também no lugar do Coke. Acho que é isso. O calendário ali são dois jogos contra o Valencia agora pela Copa da Espanha. E acho que é isso. Não tem muito mais o que falar, não. Muito obrigado, Tristito. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa o like, comentário. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E é isso. Fui.